Muitíssimo bom dia, apostador! Tudo bem com você, meu velho? Eu espero que sim. Eu gravo esse vídeo nas 9h21, estou atrasado, estava resolvendo um BO, vocês me desculpem, por favor. 4 de maio de 2021. Tudo bem com os senhores? Eu espero que sim, está começando mais um bom dia, apostador. Esse bom dia, apostador, vai ser um pouquinho mais curto, que eu estou na função maluca aqui hoje, mas vamos fazer completo, beleza? Então, vamos direto aqui ao assunto. Bora dar uma grande passadinha primeiro nos jogos de ontem. Quase não tivemos jogos, né, galera? Mas vamos lá, vamos conferir aqui. Opa, peraí. Aqui. Então, nos jogos do dia de ontem, nós tivemos aqui na Premier League, o West Ham bateu no Barley por 2x1 e o jogo do West Brunch 1x1 com o Overhampton. Como eu disse para vocês, duas partidas bem hards, não vi valor em nada aqui, então preferi ficar de fora. E aconteceu mesmo resultados difíceis de se analisar. No Campeonato Paulista, Inter de Limeira bateu o São Caetano por 1x0, Mirassol perdeu da Ferroviária por 3x1 e o Botafogo de São Paulo 2x0 no São Bento. E lá no Paranaense, como eu tinha falado para vocês, Londrina realmente ganhou, né? Ah, aqui não tem o resultado? Ah, mas eu vou confirmar aqui para vocês, porque eu não pude assistir a partida, mas eu vi que deu green lá no meu bilhete da Panther Place. Então, deixa eu só confirmar o placar em si, que eu não estou me lembrando aqui. Espera aí. Paranaense. Aqui, Londrina 4x0 no Cascavel. Então, green para a gente aí, beleza? Bom, galera, e aí, nós temos hoje a famosa, não sei se alguém lembra dela, Champions League. Então, vou fazer aqui a minha análise mais concentradinha do jogo do City e do jogo do PSG, tá? Deixa eu só abrir para o meu gato aqui, espera aí, que ele vai ficar me torrando a paciência e ele quer sair. Meu gato chama Lucky, é isso aí, ele é mó sortudo mesmo, né? A história do Lucky é muito legal. O Lucky, ele estava... Nós pegamos ele na rua de uma ONG, que tinha resgatado ele porque ele estava fechado num saco plástico, envenenado para morrer. A pessoa tentou matar ele sufocado e envenenado. E ele não morreu. Alguém achou ele antes, pegou ele para cuidar. Aí, nós sabemos, nós descobrimos a história dele e adotamos ele há muitos anos. Por isso que ele é o Lucky, ele é o sortudo. Eu tenho um gato chamado Betty, viu? Quem acha que é zoeira, eu tenho a Molly, que é uma cachorra, e tenho a Betty, que é uma gata. Juntas, elas são a Molly e a Betty. Bom, voltando aqui, então, o Manchester City ganhou a primeira partida por 1x0 fora de casa. Um jogo extraordinário do City no segundo tempo. Nessa partida, o City entra muito mais focado do que o PSG. Por quê? Por que eu digo mais focado do que o PSG? Porque naquele primeiro tempo, cara, eu considero que o City se dispersou muito. O City jogou com um time muito afastado um do outro. Não era um time compacto como o City joga. Muito porque o PSG, ele alarga o campo com esse... Aqui não está desse jeito, mas quando joga Mbappé de um lado e o Di Maria do outro. Mbappé, inclusive, como dúvida hoje, mas eu tenho quase certeza que ele joga sim, tá? O jogador que vai fazer muita falta para o PSG é o Gueye. Uma noção defensiva muito forte, não vai atuar aqui. O City não confirmou o time, mas deve ter o De Bruyne com o falso 9, Phil Foden, Mahers, Bernardo Silva, Rodrigo Gundogan e Zinchenko, Rubem Dias, Stones, Walker e Ederson. Cara, para mim é jogo de Manchester City não ficar atrás, sentado na vantagem. O Guardiola não sabe jogar desse jeito. O City deve ter a posse de bola, deve ter aí nesse 4-3-3 um futebol bastante ofensivo novamente. Eu não espero um City cadenciando o jogo. O City vai jogar para tentar matar o jogo, tentar construir um a zero. Se conseguir um a zero, vai fazer o segundo. Esse é o jeito Guardiola de jogar. Não adianta o Guardiola, não sabe jogar para trás. Eu, sendo bem sincero com vocês, não gosto dessa escalação do PSG, tá? Se não joga o Mbappé, o PSG perde demais. O Icardi é um grande camisa 9, mas nesse futebol que o City joga, é muito mais impactante um jogador que flutua e que joga em alta velocidade do que o próprio Icardi. Eu sou capaz de dizer para vocês que numa falta do Mbappé, eu tentaria colocar o Neymar aqui como falso 9 do que colocar o Icardi em campo. Pode ser que o Icardi faça 3 gols e cale minha boca? Pode, pode acontecer isso. Mas eu não acho que é o normal, tá? As odds para o City estão corretas ao meu ver. Eu não faria esse menos 1, eu levaria para tentar fazer um menos meio em algum momento que o City esteja pressionando. Mas eu não sei se eu vou entrar em handicap. O que mais me chama a atenção nesse jogo é o ambas marcam novamente, tá? O ambas marcam nesse momento pagando ainda mal, pagando 1,62. Mas eu espero um jogo forte do City com gols e também aí podendo sofrer com o lado do Neymar, o lado do PSG, o lado esquerdo ali, pode ser que cause algum impacto no City. Então eu não entraria, sendo bem sincero, no mercado de handicap para essa partida. Eu levaria essa partida para a live para tentar fazer um ambas marcam aí, beleza? Para mim o City é bastante favorito a avançar, mas não está definido, não está decidido nada. O PSG é um grande time e apesar de eu criticar muito o Neymar, ele pode ter um lampejo de craque aqui, de gênio. Craque ele é, ele pode ter um lampejo de gênio e conseguir decidir para o PSG. Por que não? Eu não acho que isso seja comum acontecer, mas é algo que pode acontecer, tá bom? Na Libertadores, cara, Atlético Mineiro e Serro Portenho. Eu vejo com bons olhos o menos um, eu vejo o Galo ganhando bem esse jogo. Eu acho que o menos um é tranquilo, no máximo daquele void que a gente deve ter, beleza? O Santos, menos um e 75, eu achei um pouquinho exagerado, apesar de ser o The Strongest fora de casa. O Santos não está na ponta dos cascos para ter menos um e 75 contra ninguém. Eu fiz uma pequena aposta no mais um e 75 para o The Strongest aqui, tá? Confesso para vocês que se precisar eu vou cobrir no live, mas eu achei exageradinho para o lado do Santos. O Palmeiras vai enfrentar o Defensa e Justiça, aqui eu achei certinho o handicap, menos 0,75 para o Defensa e Justiça, para o Palmeiras fora de casa, ok. O Palmeiras melhorou bastante na Libertadores, então eu acho que está justo. E a LDU contra o Flamengo, eu acho um jogo para gols, tá? Assim como já vi na primeira partida do Flamengo e em geral da Libertadores, o BTS me chama a atenção, mas está pagando muito mal, pagando 1,60 agora, então tem que esperar para o live para poder fazer essa bet. Já na Copa Sul-Americana, o Bahia para mim tem tudo para ganhar do Independiente, mas eu não entro no menos 0,25 não, eu vou tentar o DNB do Bahia, o DNB já 1,67 agora, talvez eu tenha esse DNB aí 1,75 durante o live, alguma coisa assim. E por último, o Melgar recebendo o Atlético Paranaense, para mim as odds também estão justas nesse evento, o que me chama a atenção aqui é o Under, eu não acho que teremos o jogo Over aqui não, para mim o Under 2,5, o Under 2,25 aí me chama a atenção, ok? Então aí estão as minhas análises para os jogos de hoje. Quer saber do sorteio? Tem sorteio bem legal. O sorteio hoje é da marca Betano, entra no site da Betano, faça um depósito, seja como for o seu depósito, seja por cartão de crédito, seja por Neteller, como você fizer o seu depósito. Depositora Betano vai concorrer a uma camisa do Atlético Mineiro, olha que legal, hein? Vou fazer o sorteio no final dessa semana, todos os depositantes concorrem a ela. Você pode usar o site que está aqui embaixo, sorteador.com.br e concorrer a essa camisa. Grande abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo Bom Dia Apostador. Valeu, velho, bora!